Eu agradeço a Deus pela oportunidade que estamos aqui e aprendemos de estar aqui com vocês nesta tarde de cheio. Amor de Deus, agradeço a Deus por as possibilidades que eu tenho de ser com a Deus na casa do Pamaçã. Estamos contentes com as boas experiências da Bolívia, da Etiópia e dos lugares. Estamos felizes com as experiências que nós temos usadas em Bolívia, na Etiópia e em altas locais. Nos últimos 20 anos, a nossa obra começou em algumas partes da África. Em últimos 20 anos, a missão é a nossa emceputa em Catevalo Curit, na África. No ano de 1990, houve a primeira visita dos nossos irmãos em Angola. Em 1990, a nossa primeira visita nos irmãos em Angola. Durante esses 20 anos, a obra se desenvolveu bem naquele país. E, nesses 20 anos, a missão é o seu resultado bem na nossa terra. E, atualmente, nós temos uma união angolana. E, no momento de fato, nós temos uma união angolana. Com aproximadamente 1.400 membros. Com aproximadamente 1.400 membros. Três associações. Três conferências. Uma escola missionária. Uma escola missionária. Pastores e obreiros locais. Pastores e procuradores bíblicos locais. Além de Angola, a obra se desenvolveu bastante também no país do Congo. Não mais Angola, mas no Congo. Está desvultado com a missão. Nesses últimos 15 anos, mais de 1.500 almas foram batizadas no Congo. E outros países, como Burundi, Ruanda e Etiópia foram contactados menos de 10 anos atrás. E, nesses últimos 10 anos, mais de 5.000 almas foram agregadas à igreja na África. A experiência mais recente que tivemos na África foi mencionada já pelo irmão Fanaru foi na Etiópia. A obra na Etiópia começou em junho de 2008. A missão em Etiópia começou em junho de 2008. Em 2008 nós não tínhamos nenhum membro em Etiópia. Alguns pastores começaram uma obra de reforma interna na Igreja Adventista. Câtsis pastores tinham iniciado uma missão de reformação interna na Igreja Adventista. Eles foram tolerados por um tempo. Eles foram tolerados por um tempo. Mas logo foram expulsos da Igreja. Dar, eles foram foram expulsos da Igreja. Bem, formaram o movimento independente. Aum enfiçado uma missão independente. Com mais de 1.000 almas. Com mais de 1.000 de sofrimento. E procuraram fazer contato para descobrir o movimento de reforma no mundo. Eram tentando contactar a missão de reforma na Igreja. Eram tentando encontrar a missão de reforma na Igreja. Eram tentando encontrar a missão de reforma na Igreja. Eles se uniram a outra organização. S-am unidos com outra organização. E em 2008, em junho, dois ministros nossos foram a Etiópia. E em junho 2008, dois pastoros de a igreja foram a Etiópia. O plano deles era visitar a Igreja. O plano deles era visitar a Igreja. Mas como não conseguiram visto, então o irmão Juraí fez alguns contatos com esse grupo na Igreja. E como não conseguiu visar para que saiba em Igreja, Fratelha Juraí, a faculdade de contato com o grupo na Igreja de Igreja. Então, em outubro de 2008, ele teve um estudo com mais ou menos 13 pessoas entre pastores e obreiros. Então, em outubro de 2008, houve um estudo com aproximadamente 13 pessoas entre pastores e lucratores. Nesta reunião, dois pastores e nove obreiros tomaram a sua posição conosco. E nessa reunião, dois pastoros e nove trabalhadores, foram levados em um lugar de reformamento. Em janeiro de 2009 fizemos uma visita a Etiópia. Em janeiro de 2009 fostemos uma visita a Etiópia. E já haviam 435 pessoas decididas unidas com o movimento de reformamento. E já eram 430 de homens que estavam votados para se aliverem o mistério de reforma. Organizamos duas missões. E desde então, de janeiro 2009 até o presente, a obra progrediu. E atualmente, em janeiro 2009, até o momento de frente, a missão progressou. E atualmente temos 581 membros de JOB. E no momento de frente, temos 581 membros em Etiopia. O Espírito profetico diz que há milhares de almas esperando apenas ser colidas para o Reino de Deus. O Espírito profetico diz que há milhares de almas que estão esperando ser colidas para o Reino de Deus. Nós recebemos constantemente muitos chamados para atender nesses países menos envolvidos. Nós recebemos adesia chamados para ir para o Reino de Deus mais envolvidos. Mas não temos obrei suficiente para atender o chamado. Mas não temos trabalhadores em deajuntos de muitos em que se respondem a todas as chamadas. E vamos, nesses poucos minutos, contar apenas duas experiências de voluntários. Na América do Sul, nós temos três Guianas. Em 1999, um casal de jovens voluntários se prontificou a visitar a Guiana francesa. Em 1999, um casal de jovens voluntários se prontificou a visitar a Guiana francesa. Não pediu nenhuma ajuda econômica. Não pediu nenhum tipo de ajuda financeiro. Foram começar a obra com a comportagem na Guiana francesa. Ao iniciar a trabalhar com a comportagem na Guiana francesa. Ali eles passaram muitas dificuldades, muitas provações. Mas ali ele aprendeu a falar o francês fluentemente. E deixou a obra, deixou um grupo organizado em Cayenne, que é a capital da Guiana francesa. E deixou um grupo organizado em Cayenne, que é a capital da Guiana francesa. Há três anos atrás, dois outros casais jovens. Eles, inspirados pelo primeiro, que foram inspirados no primeiro, decidiram fazer a mesma experiência em Suriname, que é a Guiana holandesa. Há querido fazer aquela mesma experiência em Suriname, que é a Guiana holandesa. Também não pediu nenhum salário, nenhuma despesa de viagem, não pediu nenhum salário, nenhum salário, nenhum salário de viagem. Eram vindo pur e simples por conta próprio. Durante esses três anos, eles fizeram muitos trabalhos, ganharam almas e ele aprendeu a falar o holandês fluentemente. E no mês de abril eu tive o prazer de visitar Suriname. Em luna aprilie, Dânsu a avut vacilor de a visitar Suriname. E tivemos o prazer de batizar três almas. E am batizat três suflete. A missão de Suriname está organizada, registrada. A missão de Suriname está organizada, registrada. E além dessas três almas, há vários outros se preparando para o batismo. E, por isso, esses três sufletes são mais muitas. Sufletes são que se preguem para vocês. Eu perguntei a esse jovem, um dos jovens que está lá administrando a obra. Eu falei, por que ele está lá administrando a obra? Eu falei, por que você não se dedica 100% à obra, recebe o seu salário e faz um trabalho mais completo? Bem, nessa ocasião, nós convidamos uma família de ministros do Brasil para assumir a direção da obra na missão de Suriname. Como eu perguntei àquele jovem, por que você não fica aqui e se dedica 100% ao trabalho, recebe o seu salário, tudo direitinho? Ele falou assim, não, não, irmão Davi, a minha missão é outra. Ele falou assim, não, irmão Davi, a minha missão é outra. Eu não quero receber salário da obra. Eu não adores salário. Então, logo esse casal de ministros chegue aqui ao Suriname, se adapta em um local, Eu vou sair daqui e vou para outra ilha, que se chama Aruba, para começar o trabalho lá. Em Aruba também se fala holandês. Irmãos, eu realmente fiquei impressionado com a disposição desses jovens de fazer trabalho voluntário, sem salário. Realmente, irmãos, quem vai tomar grande parte na conclusão da obra são os jovens. E nós percebemos que o Espírito de Deus está trabalhando no coração dos jovens, despertando neles o desejo de trabalhar, sem outro interesse, a não ser ganhá-las. E observando que no Rússimo tem que trazer este tínere com um seguro interesse de a lucrar, faz-se haver um alto interesse. No mês de fim de julho e começo de agosto, mais de 60 jovens voluntários, pagando a própria passagem, foram participar na missão de Burundi. Em luna, Augusto, na imune de chais e de tínere, o ploquinho do próprio bilhete, ao Mércio em Missinha Burundi. Tivemos jovens da Romênia, dos Estados Unidos, da Austrália e do Brasil. Uma vultinha de ir em România, de ir na América, de na Austrália, de ir em Brasília. Fizeram grandes sacrifícios para pagar a própria passagem e o próprio trabalho. Em Burundi, eles atenderam mais de mil pessoas por dia. Forneceram 11 mil refeições para pessoas pobres. Mas o que eu achei mais impressionante é que todos esses jovens foram voluntariamente, sem custar nada para a Igreja. Irmãos, tudo isso para nós é um sinal de que a obra de Cristo no santuário está quase terminando. E é hora, queridos irmãos, de nós tirarmos o coração do mundo entregarmos a Cristo de todo o coração submetemos ao Espírito de Deus para que Ele conclua a obra e nós possamos ir ao Lar Celestial. Precisamos de mais jovens voluntários para fazer a obra de Deus. Irmãos, no céu nós vamos ter grandes alegrias. Frate, em Ceruri vamos ter grandes alegrias. Mas duas principais alegrias que vamos ter. Primeira, ver a Jesus pessoalmente, estar com Ele. A segunda alegria vai ser ver pessoas que nós ajudamos a levá-las lá. A segunda alegria vai ser ver pessoas que nós ajudamos a levá-las lá. Quando Jesus estava no Getsemane, Ele estava lutando contra os poderes das trevas. Quando Jesus estava em Getsemane e se lutava com o poder de intunerir com Lui, a sua natureza humana recusava o sacrifício. A natureza Lui ameaça refusar o sacrifício. Naquela hora de crise, o anjo Gabriel veio confortar a Cristo. E sabem o que encorajou Cristo a ir adiante no seu sacrifício? O anjo deu-lhe uma visão de milhões de pessoas que seriam salvas pelo seu sangue. No reino de Deus. O anjo lhe era tratado a visão em que velha milhares, milhares de homens mantuíte por sacrifício seu. Bem, alguém disse que nós vamos ter três surpresas no céu. Quem vai nos pôr que vamos ter três surpresas no céu? Já leram isso, não é? Há citido isto? Primeira surpresa, pessoas que não esperávamos ver no céu vão estar lá. Pessoas que tinham certeza de que estariam lá, não vão estar lá. A terceira surpresa é estarmos lá. E a terceira surpresa é estarmos lá. Queridos irmãos, é tempo de nós fazermos firmes a nossa vocação e eleição. Para que nós, as nossas famílias, estejam no Reino de Deus. Para que nós, as nossas famílias, estejam no Reino de Deus. Esse é o nosso sincero desejo. As teitorias a nós. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.